E sejam muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo do futebol. E temos então o Braga contra o Benfica. Sejam bem-vindos, os comentadores do serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Falha o desarme e comente falta. Luís Carlos. Luís Carlos. Baiano. Sálvio. Jonas com a bola. Jonas conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Luís Carlos. Luís Carlos. Tem tudo para lançar o contra-ataque do Mitroglobo. Estava em posição de fora de jogo. Luís Carlos. Amedaçã. Pode acontecer o golo. Aço muito perigoso. Amedaçã esteve bem no início do lance, mas depois faltou de força para conseguir o remate. A metabalha muito morna neste início do jogo. A medação Manda um chutão lá para a frente O Braco proporcionou um bom espetáculo na última partida Com o resultado final de 2-2 É um jogo muito tático As duas equipas muito presas ao meio campo ainda não arremataram Esteve bem ali o defesa a cortar cruzamento A bola saiu para o canto Tem várias opções para o canto Dá-me lá o guarda-redes Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber no costas para a balança E depois não o deixou virar para arrematar Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Bola no espaço É perigoso Tenta abrir uma brecha na defesa Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola Jonas Eliseu Gaitan Goiânia Ele entra com tudo Ele usou para o apóstolo mais distante Curiosamente entrecetado pelo FESA É o ponto do outro Segue para a cara do golo Soltou-se dos adversários Deixou os defesas nas covas Procura alguém mais à frente Passa em profundidade Luís Carlos Avança pela esquerda Mas os companheiros parecem não acreditar no lance Joga as costas das costas das costas das costas das defesas O guarda-redes dá um chutão na bola A menaçã Rui Fonte com a bola Isola o colega com este passo Oh, vai ter um golo Sai dali com a bola Gol É do Braga Um golo separa as equipas antes do intervalo Estava de cara para a baliza Sem ninguém para impedi-lo Só podia dar golo Sim, eles pôram muito bem o espaço em frente à baliza E concorriu com precisão Cirrus A bola volta a rodar e está zero Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida Mas o trabalho tático começa agora Tenta jogar para as costas dos defesas Quando a rede segura Está encerrada a primeira parte Um zero é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte Mas a equipa tem que jogar melhor para virar o jogo Tem que atacar melhor Tem que ser mais forte no meio campo E não pode perder oportunidades O árbitro marca o início da segunda parte O Benfica precisa se concentrar Mas que bomba Quase que riesgava as redes Grande momento de inspiração Sim, esta equipa nunca se deixou a bater Mesmo a perder Rejo tudo bem Está de volta à discussão do resultado Esta classe que furava as redes Sim, foi um armato rebelde Pleno de força A bola a bater no fundo das redes E aí estamos a partida após um golo do empate E podemos ter aqui um jogo muito interessante Ataque e defesa Com definição no resultado Até o último minuto E aí estamos a partida após um golo do empate E aí estamos a partida após um golo do empate E aí estamos a partida após um golo do empate E aí estamos a partida após um golo do empate Alain Sálvio A equipa entrou bem na segunda parte Fez o golo e agora pode crescer o jogo Passo longo lá para a frente Vai meter esta bola no jogador central Jonas joga atrasado Sálvio O Benfica tem ainda duas hipóteses de mexer na equipa Lança-se à bola com os pés Luís Carlos Ele vai sozinho Rui Fonte com a bola Tenta abrir uma brecha na defesa Procura alguém mais adiante Temos movimentos junto à linha lateral Parece que vai haver uma sujeição Mete rápido lá para a frente Só que me falta A livre Só este gol vale o preço do bilhete Estádio em pé a aplaudir Fantástico Este é um golo para nunca mais me esquecer na vida E voltam a estar na frente da partida Ele tinha os olhos na baliza desde o primeiro instante É ele que quando avançou para a bola Já sabia exatamente onde ia colocar O golo separa às duas equipas Trabalharam muito para dar a volta ao resultado Agora é preciso gerir a fatiga E ter posse de bola Para controlar a vantagem Tenta isolar o colega Não consegue colocar em Mitroglou Rui Fonte com a bola Jónens Coloca a bola na direção do ataque Arranca Salsinha com a bola Conversa-se muito junto ao banco E parece que vai haver uma sujeição É uma alteração claramente para refrescar a equipa O cansaço era evidente neste jogador Substituição para o banco Passo cumprido Rui Fonte com a bola Só a fotogrão é foda Estava lá o guarda-redes Mauro Tenta meter lá na frente E remata É um jogador que confia muito na sua capacidade de remata Passa o jogo à procura Destas desatenções do adversário Para tentar fazer o gol de meio à distância Mete cruzado Entra de cabeça Corta para longe Pode sair no remata Uma bola bem roubada ao adversário E que podia ter redundado num golo Joga para adiante A bola chegou até ele É assim que deu o que ia acontecer a qualquer momento Mas a equipa foi protegida pela Sábados Esta aí é para a baliza Gaetano está ali para bater o canto Não complicou a defesa O Benfica tem tudo a seu favor para vencer a partida Gaetano Ele vai por ali fora Mas que grande chance Continua a andar o perigo Faz um bonito A bola vai ao segundo poste E aí está Termina a partida Numa situação destas Muitas